Fala trailerados, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o nosso detox, não é isso? Isso. A gente eventualmente faz aí uma semana sem glúten e diminui pelo menos, né? Chega a ser radical, mas a gente diminui um pouco. E vamos falar um pouquinho sobre isso com vocês e depois vamos passar a receita, então fica aí até o final desse vídeo. A gente prometeu que ia trazer, tá aí a receitinha. E aí já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal se você não é inscrito e é isso aí. Então, vamos falar um pouco sobre glúten, né Diana? Então, por que a gente resolveu fazer esse detox, né? Porque o glúten, ele tá sendo muito falado ultimamente, né? E tá sendo falado por quê? Porque muitas pessoas estão tendo sensibilidade, ou são celíacas ou têm alguma sensibilidade ao glúten atualmente, né? E isso acontece por quê? Por quê? Por quê? Então, como é que começou essa história, né? Entre as décadas de 60 e 70, a produção de trigo no México e nos Estados Unidos caiu muito. E aí eles precisaram arrumar uma maneira de voltar a essa produção, né? E foi feita, então, uma mutação genética dentro desse trigo. E aí foi produzido um trigo chamado trigo anão, que é produzido até hoje, né? É um trigo diferente do que é, na década de 60 e 70. Onde ele tem 14 tipos de glúten. O glúten é uma proteína, tá? É um tipo de proteína, em última análise. Mas é uma proteína que tem uma proteína que tem uma cadeia diferente, ela tem uma série de consequências no nosso organismo. Enfim. E aí, eles não fizeram exatamente os testes, né? Em relação a como é que efeito isso teria no ser humano. E mandaram bala. E aí, naquela época, só queria saber de alimentar o povo, né? Então, não fizeram testes e tal. E hoje, se sabe que essa cadeia muito grande do glúten, que foi desenvolvida, né? Ela acaba trazendo dificuldades de digestão no corpo humano e trazendo sensibilidade a algumas pessoas. E segundo estudos... Estudos vocês podem comprovar no Google, gente. É só dar uma pesquisada aí, tá? Não estão me inventando nada disso. Segundo estudos da Embrapa, o trigo hoje, ele tem 20 vezes mais glúten... Do que tinha, né? Há 40, 50 anos atrás, né? Do que tinha, né? Então, assim, o consumo aqui no Brasil aumentou muito, né? Ele, nessas últimas quatro décadas, ele dobrou, ele passou de 30 quilos para mais de 60 quilos por ano. Então, assim, a média do brasileiro consome 60 quilos de glúten por ano, né? E esse excesso, ele implica na dificuldade de digestão. Além do que, o pão também passou a ser menos saudável, né? Porque a maioria é feita com o trigo refinado, que já foi tirado todas as fibras, tudo que podia ser mais saudável para o corpo humano, né? Então, boa parte do que a gente come, na verdade, é amido e o glúten, né? É, foi tirado a farinha de trigo refinada, ela tira toda a parte boa, né? E ela retém aproximadamente 65% de amido, que tem um índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É a medida do, vamos dizer, do açúcar gerado por determinadas substâncias, né? Então, 65% é amido, que tem um índice glicêmico muito alto, porque é um açúcar de fácil absorção. Não é um açúcar complexo, é uma cadeia que ela é consumida muito rápida, né? Pelo organismo, é transformada em açúcar muito rápido. E isso, então, tem uma relação... Gera espincos de insulina, né? No corpo humano, que já leva a outros problemas, como o diabetes, o obesidade e tal. Isso, isso, tem uma relação direta, então, com esses problemas todos. Além disso, né? O que acontece com o glúten? Ele tem uma proteína, que é chamada, tem uma nota aqui, zonulina, que é responsável pela regulação das junções apertadas, as vilosidades do intestino. E quando você consome esse glúten, hoje em dia, ela dilata, essa zonulina dilata essas junções, né? Isso acaba meio que irritando o trato intestinal. E você, então, deixa com que mais toxinas sejam absorvidas pelo intestino. Então, você deixa de absorver as coisas boas e passa a absorver mais toxinas. As coisas ruins também, né? Então, esse é um efeito colateral aí do consumo excessivo de glúten, né? Bom, então, por conta desse panorama todo, né? A gente resolveu fazer um detox, né? Tipo, uma vez por mês, cada 15 dias. Aí depende da nossa vontade aqui, né? Ou de quanto a gente tá comendo, né? Também de pão, de massas e de coisas que contenham glúten. E nós aprendemos essa... Eu fiz um curso, na verdade, né? De coisas sem glúten. E uma das receitas muito legais foi esse pãozinho aqui que nós vamos dar a receita pra vocês. Que é muito legal. Muito legal e muito fácil de fazer, né? E aí vocês podem, de vez em quando, dar aquela substituição. É, assim, a gente não é radical. A gente continua consumindo pão, normal, massa, que é uma delícia. A gente adora fazer macarrão. Vocês já viram a gente fazer macarrão aí no canal. Mas, eventualmente, a gente dá uma cortada, né? A gente procura dar uma diminuída no consumo desse glúten aí. E mais alguns dados, segundo a Organização Mundial de Saúde, 35% da população mundial já desenvolveu uma sensibilidade maior pelo glúten. Então, assim, não é que você passa mal, mas é aquele desconforto intestinal, excesso de gases, aquele peso, né? Em cima desse consumo. E é isso que a gente tá evitando aqui em casa e quer dividir com vocês. E uma outra curiosidade é que o intestino, ele tem a maior concentração de neurônios do corpo humano. Depois, no cérebro, a maior concentração de neurônios é o intestino. Que é justamente esses neurônios que são responsáveis por essas absorções, por comandar esse tipo de absorção de vitaminas e proteínas. Aí, no caso, você desregulando isso, você acaba deixando esses neurônios meio doidos. E absorvendo maiores toxinas e tal. E isso também pode gerar doenças, né? Isso. Você acaba alterando a imunidade, né? Enfim, é uma série de coisas aí. Então, vamos diminuir o glúten e vamos pro vídeo, né? Vamos. Vamos embora. Vamos ver como é que faz esse pão aí. Espero que vocês adotem. E a gente sugere uma vez por semana aí que você dê uma cortada no glúten e que a sua saúde fique em dia. Bora! Então, galera, vamos para a preparação, certo? O que nós temos aqui, Diana? Conte para o povo. Bom, primeiramente, aqui tem o mix de farinhas. Ah. Que a gente já vai mostrar como é que faz. Tem 380 gramas do mix. Ah. Tem 20 gramas de açúcar, que é esse escurinho aqui. Eu usei o demerara, pode ser qualquer açúcar. E 5 gramas de sal. Então, vamos ver o que é esse mix de farinha. Isso. Conte para nós. Pode deixar que a gente deixa a receita embaixo depois. Não sei, não. Se ela escrever, vai ter. Se ela não escrever, não vai ter. O que é o... Bom, o mix de farinhas, para fazer 1 kg de mix, a gente precisa de meio quilo de farinha de arroz. Pode ser arroz integral ou arroz branco. Esse aqui é arroz branco. Precisa de 350 gramas de fécula de batata ou, tá? Ou de amido de milho, que é maisena, né? A marca mais conhecida. É. E 140 gramas de polvilho doce. Tá. E aí, mais 10 graminhas de um negócio chamado goma xantana. O que é goma xantana? Goma xantana, na verdade, é tipo uma fermentação do açúcar mesmo. Aí, é feito por uma bactéria que se chama xantomoma de não sei das quantas. E aí, ficou o nome de goma xantana. Ele serve para dar aquela liga na massa, para ela não ficar aquela coisa parecendo bolo escorrido. É natureba, então? É natureba. Totalmente natureba. Você acha em loja de produtos natureba. E sobre o preço dessas coisas todas? Fala mais ou menos quanto custa. Bom, a farinha de arroz, o quilo, custa mais ou menos 7 a 10 reais. Depende de onde compra. A maisena custa, depende da marca, né? Custa também de 5 a 15 reais, meio quilo. Isso aqui custa mais ou menos 10 reais o quilo, a fécula. E este aqui custa 14 reais o quilo do polvilho. Então, na verdade, você usa... E aí, mais ou menos quanto de cada? Você já falou quanto de cada, né? Já. Eu não prestei atenção. Mas aí, então, com isso aqui, você vai usar na receita 1 quilo. Não, essa receita que eu passei aqui é para fazer 1 quilo do mix. Na receita do pão, a gente vai usar 380 gramas deste mix. Ah, você só usa 380? Isso. Então, na verdade, 1 quilo daquilo dá quase 3 pães. Dá para fazer quase 3 pães. Exatamente. Ou faz um bolinho sem glúten. E esse mix aqui você pode usar para substituir qualquer coisa onde está escrito farinha. Então, você vai fazer um bolo com farinha, você pode usar esse mix aqui. Dá para fazer macarrão? Dá para fazer macarrão, mas o macarrão precisa de outra goma, também chamada CMC, para ficar bom. Então, outro dia a gente vai mandar a receita do macarrão sem glúten. Então, vamos lá. Próximo passo. Bom, então aqui foram os secos. Foi a farinha, o sal, o açúcar e precisamos colocar agora o fermento, que é aquele fermento de pão. Fermento normal, né? Vou colocar 10 gramas de fermento. Bom, gente, 10 gramas de fermento, eles já vendem um sachezinho daqueles prontos, com 10 gramas dentro. Mas como eu faço bastante pão, eu compro o grandão, então nós vamos medir aqui. Na balança. 10 graminhos. O cheiro já tem cheiro de pão. Dois ovos. Dois ovos. Bom, vou fazer um buraquinho no meio aqui. Jogar o ovo. A gente sempre quebra antes numa vasilhinha, né? Para não dar ruim. Dois ovinhos. Agora vamos juntar. Quebrar o ovo. 100 ml de óleo. Isso. Vou pôr água agora, que tá morno já. Água morna. Você sabe que água morna em pedra dura. Tanto bate até. Quais ml de água? 400 ml de água. Já vai misturando. Vai dar. Agora começa a formar massa, começa a formar massa, começa a ativar o fermento. 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 Olha que coisa mais linda esta massa. Olha que coisa mais linda esta massa. Olha, ela fica... Bem molinha mesmo. Essa é a consistência. É mole, parece um... Parece massa de bolo, né? Aí leva uns 10, 15 minutos, né? Do comecinho até você fazer. Tem que fazer devagarzinho, com paciência. Aí agora a gente vai colocar dentro de uma forma de pãozinho aqui, untada. E vai esperar ela dobrar de tamanho a massa, né? Porque o fermento agora está ativado, ela vai crescer. Põe o paninho em cima, deixa ela descansar até dobrar de tamanho. Aí é só colocar no forno. Deixar ficar bem douradinho. Então vamos embora. Vamos embora. Olha, até que está indo. Se tiver meio duro para alisar, pode molhar um pouquinho as costas da colher ou do seu pão duro. Você molha na água, e aí fica fácil de alisar. Mas a minha está molinha, está tranquila. Agora cobre e espera. Qual tempo? Qual tempo mais ou menos? Até dobrar de tamanho, aí depende do fermento. Se tiver um dia mais quente, vai acontecer mais rápido. Se tiver um dia mais frio, vai demorar um pouquinho mais. Ok. Então... Depois a gente mostra para vocês. Vamos aguardar e verificar. Tudo bem, Diana? Uma hora e meia depois, cadê? Está aqui, ó. Segredo, The Secret. Tcharam! Olha que coisa mais linda! Passou da forma. É, desceu bem. Desceu bem. E agora? Agora ele vai para o forninho, que já está esquentando aqui. Vou deixar esquentar mais um pouquinho. Quanto? 180? 180 graus por uns 40 minutos. Aí é só ver se ele tem que ficar bem douradinho. Muito bem, Diana. Vamos lá. Vamos ver aí depois de 40, alguma coisa, minutos. É. Ficou douradinho. Deu uma mochadinha básica. Mas o que importa é... Olha que coisa mais linda! Tem que esperar esfriar, é isso? É. Que se não ele quebra na hora de tirar. Essa é a parte chata, né? Vamos esperar esfriar. Esperar esfriar. Vocês vão ver que delícia, que delícia. Então vamos lá. Passado... Então, agora que o pão está morninho, a gente dá aquela... Meia hora. Soltadinha básica aqui, ver se está tudo em ordem. E... Tcharam! Tcharam! Olha! Agora sim, hein? Gente, é muito fofinho, né? Parece pão-pum, mano, né? É. Só que é um pão-pulo mais... Mais saudável. Não, não é mais saudável, ele é mais... Fica para cá que está com a luz, está lá contra a luz. Está lá contra a luz. Parece que é um pão-pulo, mas ele é mais... Ele não é fofinho, né? Não é aquele coisa que desmancha. Ah, não. Ele é tipo borrachudinho, né? Ele vai e volta. É. Ele é fofo, mas ele é consistente. Exatamente. Então daqui a pouco... A gente vai cortar ele. Procederemos... É, porque ele ainda está um pouco morno. Já a gente corta. Corta com a manteiguinha. Hum, delícia. Dia de engorda. Muito bem, chegou a hora da verdade. Vamos lá, ó. Olha que pão mais fofinho. Hum. 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 Gente, é uma de liçar. Agora eu vou cortar mais uma fatiazinha e essa manteiga aqui. Olha as bolinhas, igual de pão. Com glúten. Vantagem é que não tem glúten. É isso aí. Estão servidos? Só fazer em casa. Então, como vocês viram, é super fácil de fazer. Você mistura tudo, põe no forno, não tem erro. É só seguir direitinho as nossas dicas aqui, que você vai ter um pãozinho maravilhoso, gostoso, né? É bem gostoso. Ele é fofinho, ele parece um pão-pumo, na verdade, só que a vantagem é que não tem glúten, né? Então, a gente acaba tendo um pão super saudável, super gostoso e fácil de fazer. Experimenta aí. Isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito para mais dicas como essa. E a gente se vê comendo pão por aí. Tchau. Tchau.